MÚSICA MÚSICA Fertei o coração e o meu coração MÚSICA 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 por tudo deixares aos pés do Senhor. E você vai ver. E você vai ver. Para tudo deixares aos pés do Senhor. Se orares, porém, sem o teu coração é a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu tudo, tudo deixando faltar. Fique de pé, com bondade. Continue cantando, adorando ao Senhor. Estou mal lindo, já vai chegando aqui na frente. Só então. Você acredita no poder desse Deus? Você confia na provisão deste Deus? Ele te levantou da tua cama hoje. Entregou a saúde necessária. as condições necessárias para você vir na casa dele agora de noite. E você não pode perder a oportunidade de chegar aqui aos pés do Senhor. E dizer, eu entrego tudo. Eu entrego tudo. Cante mais uma vez. Quando tudo... Cante mais uma vez. Cante mais uma vez. Cante mais uma vez. Cante mais um efeito. Senhor, take on me Amém Deus, beijão Amém Legenda Adriana Zanotto